Janeiro de 2020. Os ataques continuam e a luta também. O primeiro ano de governo Bolsonaro foi marcado pelo ataque às aposentadorias, desemprego e preços em alta. Ofensiva contra a liberdade de imprensa, a educação e a cultura. Atos e declarações racistas, misóginas e LGBTfóbicas. Escândalos de corrupção, encobrimento do envolvimento na execução de Marielle, queimadas criminosas na Amazônia e diplomacia submissa aos Estados Unidos. Queremos democracia, direitos e liberdade plena para todo o povo brasileiro e também para Lula. Por isso, continuamos exigindo a anulação imediata dos processos contra o ex-presidente e a total recuperação de seus direitos políticos. Eu estou aqui, eu quero brigar pela minha defesa. Eu não estou livre, eu estou solto. Porque é importante lembrar que tem muitos processos e eles vão inventando cada dia um. Eles não têm limite. As provas da farsa jurídica montada contra Lula foram reveladas pela série Vaza Jato do site Intercept, que mostrou que Sérgio Moro não agiu como juiz, mas como condutor da Lava Jato para condenar Lula. A gravidade do conteúdo das reportagens foi reconhecida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, em recente entrevista. Em primeiro lugar, eu acho que as revelações do The Intercept são gravíssimas. Denúncias que precisam ser apuradas e que, diga-se até o momento, não foram desmentidas. Papo reto. Moro era suspeito e nunca devia ter julgado Lula. É no Supremo que, desde junho de 2019, o pedido de suspeição de Moro e do fim das condenações de Lula, esperam para ser julgados. Quanto a Suprema Corte não zerar, sabe, esse disparate do que foi o comportamento do Moro, o comportamento da força-tarefa da Lava Jato, a gente não tem sossego nesse país. É importante lembrar, prender um Lula para ele não disputar as eleições e, assim, retirarem os nossos direitos. E a gente ainda tem quase 900 milhões de crianças que vão dormir para o povo toda noite. E não é só no continente africano, não, é aqui no Brasil agora. É na América Latina. Como é que foi? Por isso lutamos por soberania, liberdade e igualdade social. E não tem tempo ruim para quem luta por Lula livre. Mesmo debaixo de chuva, apoiadores da campanha montaram uma tenda para mais uma quarta-feira de Lula livre e Lula inocente no Largo da Batata, na Zona Oeste de São Paulo. O Lula está solto, mas ele não está livre. Os processos fraudados contra ele continuam. Então a gente está na rua, passando abaixo o assinado, que pede a anulação dos julgamentos fraudados contra o Lula. É preciso que o Lula seja considerado inocente em todos os seus processos, porque as acusações contra ele são espúrias. Não há provas. São todas invenções. Em frente à Catedral de Florianópolis, teve distribuição de panfletos e conversa com a população na primeira atividade de 2020 na cidade. No Rio de Janeiro, a mobilização foi na Cinelândia, com cartazes denunciando a perseguição a Lula. Em Olindo, o Lula livre marcou presença no pré-carnaval do Boi Marinho. Em Recife, a turma do pedal Lula livre denunciou as condenações injustas do ex-presidente pelas ruas do centro. A verdade vencerá. Assim, o ex-presidente Lula concluiu a mensagem no Twitter para parabenizar a diretora Petra Costa e saudar o Cinema Nacional pela indicação de Democracia em Vertigem ao Oscar 2020. A obra concorrerá com outras quatro produções na categoria documentário. A premiação será dia 9 de fevereiro, em Los Angeles. O filme, que pode ser assistido na plataforma Netflix, conta a história do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, capítulo crucial da fraude que culminou com a prisão de Lula e sua exclusão das eleições presidenciais de 2018. Em nota, Dilma afirmou que o filme é corajoso por mostrar como a mídia venal, a elite política e econômica brasileira atentaram contra a democracia no país, resultando na ascensão de um candidato da extrema-direita em 2018. A verdade não está enterrada. A história segue implacável contra os golpistas.